Fernando Alonso, grande campeão, muitas corridas, muitas histórias, um grande campeão espanhol na Fórmula 1. Anunciou hoje a sua saída do círculo da Fórmula 1. Vai agora mostrar sua capacidade na Fórmula Indy nos Estados Unidos. Vai correr lá, mostrar toda sua experiência de tricampeão mundial de Fórmula 1. Um abraço.